Você sabe a importância de fazer o enfaixamento do coto após a amputação? Fica nesse vídeo, que nele eu vou te explicar tudo. Olá, meu nome é Vitor Dourado, a gente está aqui hoje na Protéticas. Nesse vídeo eu vou te explicar qual a importância do enfaixamento e como fazer o enfaixamento. É importante saber que você só vai conseguir fazer a sua reabilitação ou a sua adequação com a prótese se você fizer o enfaixamento do coto. O enfaixamento do coto vai reduzir edema, vai melhorar a sensação fantasma e vai modelar o seu coto para que você receba a prótese de uma forma muito mais saudável. Esses são os benefícios do enfaixamento do coto e agora a gente vai explicar na prática como fazer o enfaixamento. O enfaixamento pode ser feito com qualquer atadura elástica compressiva e para fixar a atadura no coto a gente vai usar as duas presilhas que vêm junto da embalagem. O primeiro passo é entender que a atadura pode chegar nesse ponto de pressão, mas não se deve usar toda a elasticidade ou toda a pressão que a faixa pode trazer. Então a gente sempre aconselha a usar 50% ou no máximo 70% da compressão. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você tem qualquer outra dúvida, entre em contato no link abaixo com a Protetics que nós vamos tirar todas as suas dúvidas.